No dia das mães, Zenir, a emoção está em cada presente. O melhor para você celebrar esse momento tão especial está aqui. Por volta de 10 horas da manhã, o nosso centro de operações foi acionado dando conta de um roubo à mão armada, lá no distrito do Alencar. Aquelas espécies de caixa recebedor de contas, espécies de paga. E aí dois indivíduos armados de capacete, botaram a arma lá no comerciante e levaram uma certa quantia de dinheiro. De lá, graças ao apoio da população e a dedicação do policiamento, de modo especial, o policiamento ostensivo e o nosso serviço de inteligência, fomos para cima e ir numa estrada carroçal, ali próximo ao Ciccajá, Santa Rosa, lá já era Santa Rosa. Esses indivíduos e a população ajudando, é bom que se resiste isso aqui. Esses indivíduos passaram nessa moto, essa moto é produto de furto também, ele já confessou. O Wesley é clínico geral, ele viveu um tempo em São Paulo, onde lá ele se especializou a fazer o que não presta, o mais novo. E o outro também se desagricultou, mas por estar passando por aperreio, porque não teve inverno. Ora, se não teve inverno, todo mundo que não teve inverno fosse roubar, pronto, não precisava mais de sociedade. Ia viver um dilúvio. E aí não deu outra. A nossa viatura saiu daqui, bem preparada, o subtenente do Mulato, saiu ali pela Cerancas e nós fomos, e nós viemos de lá pra cá, do Alencar. Ficou encurralado, chegaram lá no comércio, pediram uma cerveja ainda, amedrontando a população. Foi quando a viatura do Mulato chegou, juntamente com o soldado Antônio e o cavalo Antônio. E aí esses fizeram a abordagem muito bem feita, porque lá, meu caro repórter, a nossa preocupação era com a população. Era um bar familiar, tinha muita criança, muita pessoa, então a gente temia que se eles reagissem, a gente tem também que responder à altura. Mas não foi preciso, a técnica policial imperou a abordagem bem feita, todo o dinheiro, cerca de 3 mil reais recuperado, já se encontra aqui na delegacia para fazer a devolução ao proprietário, duas armas de fogo apreendidas, dois revólveres 38, cheio até a tampa. Quantas munições foram lá? Dezoito munições. Dezoito munições, quer dizer, munição, meu amigo, para fazer um município grande. Não deu outra. Todos os dois presos, flagranteado, artigo 157, com uma qualificadora aí, que eu não estou me lembrando agora, mas aí, certamente, após o procedimento aqui, não desceu para o presídio, que é o lugar que ele deve estar. Todos os dois, todos os dois. O outro, cabeça branca, alega que é a primeira vez. Eu tenho minhas dúvidas. Acaba chegar com essa idade aí, que ele já tem 50 anos de idade, se ele já tem essa índole, já no passado, já deve ter feito coisa errada. O mais novo? O mais novo é experto. Já roubou essa moto hoje de manhã lá no Roupa, ele está dizendo. Nós estamos investigando para saber se tem veracidade, porque ele não chegou nem a questão de roubo. Eu quero até que bote depois a placa da moto aí para saber se aparece alguém. Se não, nós vamos levantar, porque pode ser produto de aluguel. E no momento do roubo, eu com a minha equipe, Cabo Alencar e Cabo Antônio, estávamos no que cheirou dando apoio lá, determinado pelo comandante aqui do batalhão, e comandante da companhia aí, Fernando Pompeu, aquele município que o efetivo estava um pouco deficiente. Então, fomos chamados pelo capitão Oliveira para o reforço dessa diligência, que ele já havia, já estava em diligência, juntamente com o pessoal do serviço reservado, FTA e FTA Motos, e tivemos o êxito de, à altura do sítio Santa Rosa, a gente se deparar com esse indivíduo que vinha em fuga, e tentaram se evadir, mas nós fizemos uma abordagem, como o capitão já falou, com eficiência, e conseguimos efetuar a prisão deles em flagrante, recuperar todo o dinheiro roubado lá na Vila Alencar, como também duas armas de fogo tipo revólveres, 18 munições intactas, todo o material que estava com eles, inclusive uma moto, que segundo o indivíduo conhecido por Welly, é uma moto de produto de furto.